A palestra foi fantástica, eu acho que cumpriu o propósito de motivar as pessoas nessa reta final de um ano tão difícil. Acho que mostrou que cada um tem dentro de si próprio o potencial para se superar, para buscar quebrar paradigmas, conquistar desafios e vender, que é o que todo mundo aqui precisa fazer para ter sucesso. Acho que as duas palestras são complementares, eu acho que o Ortega buscou focar mais em aspectos de venda, algumas técnicas, alguns pontos-chave no relacionamento com o cliente, do que o vendedor precisa ter para ter sucesso, criar empatia, conhecer necessidades, para ofertar o que a pessoa precisa. E a Leila também buscou motivação, que é o que o vendedor precisa para atingir suas metas, buscando mais aspectos pessoais, de sentimento, coisas que você pode tirar de você.